Você sonhou com nudez? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com nudez. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa comentou o seguinte sonho conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Feliz ano novo. Sonhei que andava na rua da minha casa com a minha mãe. Assim, era de noite e eu estava pelada e ia pelo canto da rua para ninguém me ver. Vinha o homem e deixei ele passar na minha frente para ele não ficar me olhando pelada. Aí percebi que minha mãe estava com a blusa de frio por cima da roupa dela. Aí eu pedi a ela a blusa para me vestir. Até chegar em casa e ela tirou a blusa para mim vestir. Aí já entrei em outros sonhos com a minha mãe também. Mas o sonho da nudez me chamou mais atenção. Ficarei muito agradecida se puder me responder. Gratidão e obrigada. Bom, se você estivesse utilizando uma roupa branca nesse sonho, você estaria vestindo sentimentos, emoções de paz, talvez até cristãs. Se você estivesse utilizando uma roupa branca, você estaria ali fazendo uso de uma psique voltada para o oculto, para o desconhecido do ser humano. Mas você não tinha roupa nenhuma. Por que você está sonhando isso? O que esse sonho representa? Humilhação. Mas por que isso está acontecendo com a sua vida? Você pode dizer assim para mim, Elias. Há seis meses, há um ano, há dois anos, eu estou buscando verdade, coerência, justiça, retidão. Eu tenho atuado corretamente ali pelas vias espirituais. Mas eu sei que eu estou sendo assertivo espiritualmente. Tudo bem. Mas esse sonho pode estar falando ainda de resquícios, de impactos negativos cobrados por crenças, por forças poderosas espirituais com as quais você se envolveu. Você pode ter se envolvido com o braço espiritual, com a vertente religiosa, com algo nesse sentido, que era traiçoeiro. E, ao invés de trazer benefícios para você, trouxe vergonha e desonra. E você não prosperou. Aí, é direito daqueles seres negativos cobrar de você? Aí, embora você não quer mais aquela via espiritual, aquele braço religioso, você não quer mais aquele padre, você não quer mais aquele pastor, aquele site de vidência online, você não quer aquele tarólogo. Tudo bem, é seu direito, é seu arbítrio. Mas, eles ainda continuam impactando. Aquela força negativa ainda continua cobrando algo de você. Você está em sã consciência, no exercício pleno das suas sacudades atualmente. Sim, por que eu me refiro ao exercício pleno das sacudades? Porque chega num momento que as forças espirituais traiçoeiras mexem no HD mental da pessoa. Porque o HD mental do ser humano é praticamente o HD de um computador, de um notebook. E eles vão lá e selecionam tudo ao contrário. O que que esse sonho também pode estar denunciando? Por uma primeira via, ali, a cobrança de forças espirituais malignas, que se fizeram passar por boas na sua vida, na sua psique, mas que agora se revelam adversas mesmo. Esse sonho também pode estar denunciando um processo autossabotador na sua psique. Ou uma crença limitante que, ao invés de ajudar você a se expandir, traz para você vergonha e desonra. Você, com certeza, está hipnotizada ali. O que você precisa fazer à noite antes de dormir? Abra ali um estado espiritual com a oração do Pai Nosso, pegue meio copo de água e ore um Pai Nosso. Em seguida, fale assim. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração e de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Feito isso, tome a metade do copo d'água que você tem ali, a metade daquela metade do copo d'água. E no dia seguinte, tome o resto da água. Faça isso todos os dias. Porque você precisa fazer a gestão do seu perispírito. Até porque, quando o ser humano deita para dormir, o perispírito se desdobra do corpo. São os corpos astrais, os corpos emocionais. E, se você fizer isso, você vai entregar a gestão do seu perispírito à Divina Providência. E a Divina Providência vai pegar uma parte muito poderosa, impactante de si mesma, para fazer acordos, retificações, para fazer aí uma série de consertos que precisam acontecer na sua vida. porque não é nada legal sonhar que está na rua. A pessoa praticamente está passando necessidade. Por uma outra via, sonhar nesse sentido, aí, pode também significar que você está aí com problemas emocionais, a insegurança emocional, problemas sentimentais. Pode indicar sentimentos de insegurança, medo de julgamentos, ou a necessidade de atenção e proteção. Você não está trabalhando com aquilo que você quer, você não está morando com as pessoas que você quer, você não está com os amigos que gostaria de estar. na verdade, tudo na sua vida pode estar sendo adverso. No sonho, você caminha pelo canto da rua para evitar ser vista. Isso sugere que você está buscando privacidade e descrição em relação aos seus sentimentos ou aspectos pessoais que você considera sensíveis ou íntimos também por uma outra via. A presença do homem no sonho e a sua decisão de deixá-lo passar na sua frente, ali, todo esse acontecimento representam as suas tentativas de tentar se proteger e se precaver ali de possíveis humilhações, desconforto. E o fato ali de você pegar a blusa da sua mãe representa que você tem apoio porque ela deu ali. então você vai conseguir ajuda para se sair aí de um emaranhado espiritual temeroso. O fato de você pedir uma blusa para sua mãe para se vestir até chegar em casa pode simbolizar a busca por conforto emocional e proteção. Isso pode sugerir que você está buscando apoio e segurança daqueles que estão por vir aí. No geral, isso aí pode refletir a sensação de vulnerabilidade e desejo de proteção mas a pessoa cai em calamidade emocional e sentimental principalmente por manter crenças traiçoeiras no seu mental. É ali que você precisa fazer a limpeza a faxina toda uma transformação porque daí você vai conseguir olhar para dentro de si mesma e saber quem você tem sido aqui na terceira dimensão aqui no planeta Terra. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Boxpot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra playlists que falam de carta mágica aprenda a fazer a sua carta mágica e entenda a importância de uma carta mágica na sua vida. Eu também tenho playlists que falam da ressonância harmônica do professor Helio Couto um trabalho divino que vem a somar aí na vida das pessoas que precisam de ajuda. Prezado internauta eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza. Obrigado por o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal é porque você vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.